Oi, Catito! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque a gente tá bem. Se você chegou agora, faz o quê? Deixe o like, comenta e compartilha! Vai logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Segue a gente lá no Instagram! Aruba Reads, Jota Pé Menos! Gente, é o seguinte, hoje é um dos grandes dias pra mim, porque é a realização da minha casa, que vocês sabem que eu tinha falado que ia vim conquistar uma conquista, vim conquistar uma conquista, vim a... Ô, pronto! A conquista! Aí eu vim, gente, pra vocês, agora eu vou mostrar pra vocês o barraquinho do Catito, a casa do Catito, pra vocês, né? Vocês, tudo ansiosos lá no TikTok, mandando mensagem, dizendo que queria ver e tudo. Eu vou mostrar pra vocês de primeira mão, viu? Vou mostrar primeiro aqui a parte, depois eu faço a reação. Eu vou logo avisando pra vocês que esse vídeo vai ser dividido em quatro partes, porque eu vou fazer a reação de cada um vendo a casa. Primeiro eu vou mostrar só essa parte aqui, e depois eu vou mostrar a parte de Vitor, Lohan e Edna vendo a casa, e a reação deles vendo tudo, viu? Vou mostrar só, só dar um spoilerzinho a vocês, ó. Ô, lá baixou, ó! Tcharam! Ó, a casa do Catito, agora a casa... Porque em 2023 tem muito projeto aí pra vocês, então fiquem ligados, ó. Vai, já tem até confirmado, já tem uma semana inteira com vários criadores infantis também, pra poder trazer aqui pra casa, pra fazer conteúdo pra gente. Viu, meus amores? E é isso. Ó, vou mostrar só essa parte aqui. Vem. Ó, essa parte é a parte do jardim. Inclusive a gente já estourou até um chapéu, olha pra parede, como é que tal. E tem essa parte ali todinha. Pera, Vitor! Calma aí. Aí o que acontece? Lá em cima, ó, tem essa parte todinha, mas eles não viram lá em cima ainda. E eu vou mostrar pra vocês a reação de cada um, vendo como é que tá lá em cima, viu? Porque vai ficar bem durizado. Vou mostrar só a parte aqui de baixo pra vocês terem uma noção como é que é. A parte externa da casa. E a parte interna, eu vou mostrar a reação de cada um. Calma aí, vamos. Vamos ver aqui a parte de fora, ó. Aqui tem esse jardim bem grandão, nisso. Aqui é a calçada. Aqui é o quê? A calçada. É, a calçada com o verde. Aí aqui vem, ó. E aqui eu escorreguei aqui no chapéu. Mas velho, vai ter uma queda. Eu não vou mostrar lá dentro ainda pra vocês terem uma noção mais ou menos da reação de cada um. Como eles não viram ainda. Aí aqui tem a parte... Assim. A parte... Como é? O corredor. E aqui tem a parte... Que é o muro que se... Ó, aqui eu soubeu que eu tenho água. Ui, tem água. Aí aqui, ó. Eu vou fazer até, inclusive, uma piscina. Fazer uma piscina. Não molha, Lohana. Não molha, Lohana. Vou fazer uma piscina aqui. Tá vendo? Bem viúris. Uma piscina pra nós estar gravando. Aí aqui tem a... Olha, tem até um negócio lá em cima. Um sol. E aqui eu vou estar gravando, ó. Essa parte aqui de... Ô, vou mostrar pra você. Aqui tem uma lavanda. E aqui é? E aqui fora tudo externo. Bem viúrisado. É pra vocês verem passar. Não entra, Victor. E é o seguinte, gente. Esse vídeo vai ser a parte um. E agora eu vou fazer a reação dos meninos vivendo lá em cima. Que ninguém viu ainda lá em cima, ó. Vem cá. Tem uma churrasquinha aqui também. Pera, Victor. Não entra agora, não. Tem uma churrasquária. Aqui tem uma lavanda e raios. E é isso. Aqui é a parte externa. Vou mostrar pra vocês agora a parte interna. Mostrando a reação dos meninos vendo, viu? Então até o próximo vídeo. Então fique ligado. Vai ser me assistindo a sequência inteira da casa nova. Tchau. Tchau.